Vamos escovar os dentes pra ficar tudo bem limpinho Pegue a escova, bote a pasta que agora eu vou te ensinar Vamos escovar os dentes pra ficar tudo bem limpinho Pegue a escova, bote a pasta que agora eu vou te ensinar Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo Escova, 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 escova a língua e a parte de trás do seu dente também Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo Escova, 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 escova a língua, passar fio dental também Vamos escovar os dentes, pra ficar tudo bem limpinho Pegue a escova, pote a pasta, que agora eu vou te ensinar Vamos escovar os dentes, pra ficar tudo bem limpinho Pegue a escova, pote a pasta, que agora eu vou te ensinar Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo Escova, 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 escova a língua e a parte de trás do seu dente também Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo Escova, 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 escova a língua, fio dental entre os dentes também Tchau, tchau.